Boa tarde minha galera, boa tarde meu povo, aquele forte abraço diretamente aqui de Negras, Pernambuco, distrito de Itaíba. Nessa linda tarde aqui de terça-feira, estamos aqui marcando presença, mas eu sou pernambucano, tem um rapaz aqui que vocês vão conhecer o nome dele. É isso aí minha galera, é isso aí meu povo, final de feio não pode deixar de fazer aquele vídeo para mostrar para a galera, para mostrar para vocês que vão ver na tela da televisão, na tela do celular, aqui é o maior supernambucano meu povo, ali atrás está o Mussu, é o Mussu, caba macharretado, escuta essa voz aí, fala alguma coisa aí, só para falar, só para a pessoa da sua voz. Rapaz, eu estou por aqui, né não, vim ver essa feira que é muito lindo. Deu para perceber meu povo, calma aí, calma aí. E aí minha galera, deu para perceber? Quem está aqui do lado do Maílson Pernambucano, marcando essa linda presença na tarde de hoje, terça-feira meu povo. E aí Mussu, opa, emissão boa tarde. Boa tarde meu amigo Maílson Pernambucano de Itaíba para o mundo. Moleque macho, como é que está, está gostando da feira? E você, e você Mussu? Oi, é um real, Pitu, bebe eu e bebe ela. É isso aí meu povo, vem aí Mussu, está gostando da feira mesmo? Rapaz, eu cheguei no fim agora, né? Já desarmaram as bancas tudo, mas devia estar boa, né? É mesmo. É. Mas está bom, você está aqui, mas não é uma marca de presença, né? E tem um rapaz aqui do nosso lado aqui, que a voz dele é bem conhecida, né? Está parecendo com o Mussão. Com o Mussão, né? É. Será que é ele mesmo? Rapaz, não é não, mas está imitando ele, né? Não é o Mussão, mas está imitando o Mussão. Vamos mostrar essa figura meu povo, né Mussu? É sim. Acaba macho. Boa tarde meu povo. Olha só essa figura aqui, ó. Boa tarde, patrão. Rapaz, boa tarde, né não? Rapaz, eu vou segurar esse microfone, que é mais grande do que a minha avó, né não? É. Rapaz, a maior gratificação, cheguei aqui hoje, eu vim comprar uma mãe de manga, que a minha mulher pediu. Para ela cagar a noite toda minha, só pé de manga. A bichinha passando para a escola, olha. Isso não vou estudar nada, só vou fazer problema, não entendo. Então meu povo, aqui é o comediante aqui de negros, o lado do Bizerra, né patrão? Rapaz, eu sou do Bizerra, sabe? Eu fui nascido em todo canto, eu não tenho pai, nem tenho mãe, eu sou filho de chocadeira. A minha mãe me criou com duas espigas de mim. Eu tinha certo, irmão. Eu comia a carreira, o outro comia a outra, não é não? É, deu certo. Pô, mané, sorriu a cair. E esse é o mito aqui, Mussão, tá aprovado mesmo? Vamos lá, vamos lá. Mané, vai pra casa dormir, porque esse queijai, tu tem cuidado no rato, viu? Eita, meu povo, minha galera. É isso aí, meu povo. Fala assim, você que tá imitando Mussão, né? Vamos falar Mussão. O Mussão vai mandar um forte abraço, sabe pra quem agora? Que eu me lembrei dele agora, aqui, agora, nesse momento aqui. Faz assim. O Hélito Vidro, lá de Gairaões. O Hélito Vidro. Lá de Gairaões, lá. Um forte abraço, Hélito, meu filho, na voz de Mussão. O forte abraço, Hélito, amigo, lá de Gairaões, né? Gairaões, um abraço pra você, pra toda a sua família. Agora, se você fizer pomonha, nós vamos comer até buscar o final da peneira, homi. Tá menino doido. Aí, o Hélito, o Hélito aí que sempre tá aqui, tá aí, no final de semana aí, marcando presença com a sua esposa, né? Curtindo um pouco aí o dia, o final de semana, né? Então, esse aí, o Hélito, aquele forte abraço. Não mais, pernambucano aqui, diretamente, de Negras, Pernambuco. E aqui tá a voz de Mussum, meu matrão. E aí, Mussum, você trabalhou muito pro lado de Caruaru, Recife, Aracaju, São Paulo, Rio de Janeiro? Rapaz, já trabalhei muito, sabe? A primeira vez que eu cheguei lá, arrumaram emprego pra mim, empurrando o bebo. Eu digo, rapaz, empurrar o bebo. Eu vou empurrar o bebo, não. Acaba de dizer assim, empurrar o bebo, dentro do bar, né? Acaba de dizer, rapaz, você pega assim, a descida. Quando empurra o bebo, ele desce, embolando assim. Eu digo, rapaz, quem vai buscar lá embaixo? O dono do bar diz, quem vai buscar é a Samu, rapaz. Não é você, não. Quero ser besta. Eita, meu povo, minha galera. E você, Mussum, tá? Ô, Mussum, ó. E você... É Mussum, não, né? Mussum. Mussum. Sempre tá vindo aqui, negro, você tá gostando da feira. Como é isso aí? Rapaz, tô gostando da feira, sabe por quê, hein? Rapaz, aqui tem dré pra gente tomar. Tem cunhaco, tem tudo, tem abroba, tem milassado. Só não tem, sabe o quê, hein? A mulher do delegado, pra gente rasgar nota de sangue nos pés dela. Ô, mulher bonita. E esse rapaz que vai passando ali, é bonito ele? Rapaz, esse daí é tão bonito que ele deixou até a chapa em casa. Rapaz, meu alô pra jacaré, ô, jacaré, como é que tu tá perto do rato? Tu passou, o suvaqueira hoje fez do suvaco na peste. Olha lá o jacaré lá, vai lá. Rapaz, eu acho que eu vou me embora, tá chegando minha hora. Rapaz, quer dizer que o jacaré botou pegada? Não, rapaz, o jacaré tá com o feio do suvaco. Tão durante o paráquese, peixe bacalha, quando passa 36 anos lá, naquele tempo, né? Ô, ô, jacaré, é verdade mesmo, jacaré, esse negócio? Ei, jacaré. Ô, jacaré lá, ô, jacaré, vem bacar pra Jesus aqui, cheguei, que dá boa tarde do povo. E o caba aqui descasca 10 cocos no dente. O que é que tem um recado pra ele? Rapaz, pra mim é uma mentira, pra mim é uma mentira. Esse é um cara muito mentiroso, eu quero ver o caba quebrar 10 cocos no dente, agora descascar não. Quer dizer que o caba não descasca não no dente dá um coco não? Não, ele pode descascar agora quebrar não. Ah, descasca mas não quebra. Ô, caba dos cocos, vem cá, chega rapidinho, marca a presença aqui, vem cá, chega. Olha o senha, olha o senha, olha o senha. Vai, vai. Discente, discente, discente. A hora sou putamente, busquei no meu com o seu, a hora sou... Bota o burro na frente. A hora do morar, acerta o meu com o seu, eu sou putamente. Pode aí. Três e meia da tarde, vamos embora mesmo, patrão, vamos embora. Bota mais sucesso, busca como são. Aí dentro. Ô, senha, vem cá, chega, vem cá, chega, senta, 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 senta. Pronto. Boa tarde, senha. Boa tarde, tudo de bom pra vocês aí. Tô aqui mais com o Padre Paulo, mais um com o Padre Fonhém aqui. E vem chegando o Luca das meninas ali. E vem chegando o Tiago e o Bafinho ali. Nós somos de município de Cranapi. Tudo de bem pra vocês. Nós estamos com o Padre Maíça aqui, caba testado. E o Padre Paulo está aqui, caba do gado. Valeu, tudo de bom pra vocês. Chega, Luca. Ô, Luca, o que você tem pra falar de Luca? Cadê Tiago? Fala aí, Luca, Luca. Rapaz, rapaz, Luca do Mercado, só que eu tenho a agradecer pra ele. Faça muita gratificação, respeite o pessoal. Porque hoje ninguém é Zé Mamão, não. Toda a família que agradece. Ninguém, todo mundo é irmão. Mas ninguém é cachorro no final. Respeite. Olha o teu pegado. Olha o seu aqui. E com o Padre Paulo, com o Padre Paulo. Com o Padre Paulo. Com o Padre Paulo aqui. Rapaz, com o Padre Paulo tem um problema, né? Com o Padre Paulo só negocia com o reggae e reggae a velha, né? Ele pediu assim, tu troca quantas reggae por um reggae. Eu disse, rapaz, quem está prestando de reggae é você, não é, não? É isso aí, meu povo. Ei, já tem a velha, já tem a velha. Tá certo, tá certo. É isso aí, meu povo. Aqui é o muçã, aí. A muçã das meninas. E a mulher em casa? Rapaz, a minha mulher em casa, ela ficou dormindo. Eu disse, quando for cinco horas da manhã, ela disse, tu chega cinco horas da manhã. Ah, cinco horas da tarde. Eu disse, não importa, vai dormir. Ô, moleque macho, é desse jeito, meu povo. É isso aí, muçã, eu vou encerrar aqui esse vídeo. Aquele forte abraço a todos vocês. Gostando desse vídeo, se inscreve, comenta e compartilha. Aperta o sininho para todos. E é isso aí, esse vídeo vai ser reconhecido mundialmente. Vai para todo o país, né? E aqui é o muçã imitando aqui o muçã, não é, muçã? E aí, muçã, o que tem a dizer, meu Padre Paulo? Pode dizer e despedir do povo aí. Rapaz, um abraço, que eu agradeço para você, meu amigo Adilson, lá da cidade de... É o Guaz... É Itaíba. É Maílson, Pernambucano. Maílson, Pernambucano, aquele cabo aqui não tem medo de pegar Ivara. Ele pega Ivara e dormindo, né? E esse que vai passando ali, é o quê? Não, aquele ali só pega Ivara e dormindo, porque ele não tem coragem não. Tá entendendo? Valeu, meu amigo. Um abraço para você, para toda a sua família. Vai embora, muçã! Vai chegando o helicóptero agora, vai subir aí, vai. E aquele cabo ali? De rosinha, quer dizer o quê? Rapaz, o cabo é de rosinha, porque ele pode tirar a roupa dele. Eu saio do suvote, se ele está com uma carcinha rosinha. Aqui na irmã está pegado. Aqui é o bução. É isso aí, bução. Obrigado pela atenção, meu irmão. Daqui a pouco nós vamos fazer outro vídeo, né? Se Deus quiser. Rapaz, eu vou embora, amigo. Valeu, uma graça de facção para vocês. Você mesmo é aí, Tiago? Tiago, Tiago. Chega, Tiago. Olha os cabos amarrem. Os cabos não tem jeito de dar, né? Rapaz, o muçul está ali, muçul. É, rapaz. O muçul, olha a galera ali, olha. Chega, chega, chega. Boa tarde. Boa tarde. Eu já chego dando dinheiro, louco. Eu não tenho preguiça de dar dinheiro mesmo. Você está vendo coisa boa, né? E cachaça. Coisa boa, hein? Bala. Bala. Vem para cá. Vem para cá. Tem bala doce. Bala doce. A gente está aqui, senão, meu Deus. Que país é esse, hein? Vamos trabalhar, que está ficando difícil. Aqui está bom demais. Cachaça caiu de mocotó. Só aqui, meu irmão. Aí, ó. Valeu, rapaziada, pela presença. Um forte abraço. Fica a todos com Deus. Tchau, tchau, meu povo.